Bom pessoal, no vídeo passado a gente foi tentar investigar e descobrir mais pistas sobre o homem estranho da motosserra Só que acabou não dando muito certo e a gente ficou encurralados em um quartinho totalmente sombrio Vejam até o final o que aconteceu Meu Deus do céu Vai embora Mano Vai, vai embora Vai, vai, desce Vai, desce Vamos embora Vamos que eu vou descer, vou travar aqui Ai, tá caindo um monte de madeira aqui, vai, vamos Ele vai dar a volta e vai pegar nós aqui agora Fecha essa porta Fecha a porta Fecha a porta Ele tá vindo por aí Ele tá vindo por aqui Quando nós fechamos a porta, eu posso Agora já era, meu irmão Ai, tá vindo um negócio aqui, ó Aqui, 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 abaixa a grana Boa, né Nós não fechamos a mulher, não, ó Vem aqui, mano, ele furou a parede, velho Mano do céu Ele vai vir pra cá Ele vai vir pra cá, mano Já sobe, mano Sobe, 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 sobe Sobe quem tá vindo Sobe quem tá vindo Mano, passe, por favor Mano, vá logo, mano Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ai, ai Eu não consigo Pula Ele vai abrir a porta Vai logo, mano Eu masquei Minha perna Eu masquei Eu masquei mais minha perna, velho Eu caí Eu caí Nossa, velho Minha perna Nossa, deu ruim Na hora de pular ali Eu não sei o que eu faço agora Gustavo Socorro Socorro, velho Eu masquei minha perna mais ainda Fica quieto Fica quieto Ai, mano Minha perna, velho O Johnny mexeu na sua mulher O Johnny é aquele manquinho lá, ó Ele mexeu na sua mulher aqui, ó O boneco Você tá fazendo aqui de... Vem pra cá, vem pra cá Ele tá aqui, mano Ele tá aqui, velho Você mexeu com a mulher dele, velho Ele tá vindo aqui Ele tá vindo aqui, vai logo Vai, vai, vai Ele tá ligando Corre, corre Corre, Gustavo Não tem saída Corre, vem pra cá, Gustavo Nossa Agora já era Isso, vai atrás deles Tem ninguém atrás da casa aqui, não Ele me viu Ele me viu Ele tá vindo atrás de mim Ai, ai, minha perna Ai, minha perna Nossa, velho Os caras me entregou, mano Ah Eu só sei de uma coisa Eu não quero mais conversar com esse cara, não Vamos sair daqui Olha o carro onde tá lá, velho Lá do outro lado do mundo Não tem como Eu machuquei mais minha perna Nossa, mano Ah, que dor na perna Olha ele lá, velho Olha ele lá Vou ficar aqui abaixado aqui, ó Ele nem vai me ver Passa reto Não me vê não, por favor Desligou Vou achar vocês ainda Ai Vou achar ninguém, não tem ninguém mais aqui Eu falei pra vocês que eu não quero Ninguém aqui na minha terra Meu Deus, moleque, velho Mano do céu Olha o cheiro da minha esposa Ai, que esposa É um boneco aqui do lá Que cara louco Oh Aqui Mano, eu tô com a perna ruim Olha aqui, velho Tô cheio de Cheio de porra, mano Oh, cara Meteu a serra lá, velho Mano, eu machuquei mais minha perna Ele entrou lá dentro da casa, lá agora Falou, ô meu amor, ô meu amor Eu escutei Oi, aqui, velho Passou o bagulho da minha perna Vamos armar um empossado pra esse cara Segura aí, velho Não tô conseguindo mais nada Vamos armar um empossado pra esse cara Nossa, mano, minha perna Ele não tá machucado, velho Tá doendo muito Tá doendo muito, velho Oi, aqui, velho O cara tentou serrar aquela serra elétrica Ele jogou um pedaço de pau aqui na minha perna Nossa, velho Nossa, velho Nossa, velho